Mano, tô meio apreensivo. Você tá mesmo? Tô. Recado, eu também tô apreensivo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo Fala Memo. Hoje, galera, a gente vai fazer um dos testes das nossas vidas aqui, mano. Por que eu falo das nossas vidas? Porque já faz umas quatro semanas que a gente tá montando esse motor. Quem acompanha a gente todos os dias sabe o perrengue que a gente passou, a briga que foi pra gente montar esse negócio com a junta certinho, tudo que a gente teve que fazer, tá ligado? E, inclusive, se você tá aqui diariamente, mano, eu já peço que você chegue no like no vídeo já. Não esqueça de deixar o seu like que você tá vendo pela TV também. E deixar um comentário já no começo do vídeo e depois no final você deixa outro também, rapaziada. Vamos fortalecer nossa comunidade aí. E, galera, seguinte, um resuminho breve pra quem já acompanha o canal todos os dias, mas, eventualmente, nos últimos tempos não tava acompanhando e chegou nesse vídeo. Ou pra quem não conhecia esse projeto e gosta de Projeto de Cars, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Esse aqui é um dos nossos projetos, um Golf MK3 VR6 4x4 que nós transformamos ele inteiro. E, inclusive, eu queria pedir pra vocês que acompanham diariamente aí, galera, que vocês já cheguem no likezinho aí, deixa o like e deixa um comentário já no começo do vídeo, depois deixa outro no final, pra vocês fortalecerem o nosso canal, fortalecerem a nossa comunidade aí. E, seguinte, nessa temporada 2, que é a segunda fase aqui do nosso MK3, a gente tá colocando um câmbio DSG nele, né, na tração 4x4. A gente refez todo esse motor aqui, né, foi a primeira vez que eu montei um VR6, a primeira vez do Fiore também montando um VR6. E, nessa temporada 2, a gente fez várias coisas legais, várias coisas, novidades pra gente, novidades pra vocês também, como, por exemplo, a fabricação e o motivo da gente ter que ter fabricado essa tampa. várias peças que a gente nunca tinha usado, é um cabeçotão, estunfe, coisa linda. Eu vou deixar pra vocês o card agora, pra vocês acompanharem toda a primeira temporada, a segunda temporada, que é essa fase 2 da montagem desse carro até o dia de hoje. Pra você que não assistiu, é só você clicar aqui, ó. E, bom, pra quem acompanhou o nosso drama, o que a gente viveu com essa junta aí, o vídeo de hoje é justamente pra gente testar isso, rapaziada. O carro tá, vamos dizer assim, 50% montado, e a gente tá na fase de realmente terminar a montagem dele. Só que, pra quem acompanhou a segunda temporada desde o início, sabe que a gente teve vários problemas com a junta, e eu tô com medo da junta não ter, ela não ter conseguido esmagar o suficiente pra apertar o cabeçote no oring e fazer a vedação do cilindro, galera. Pra dar pressão no cilindro, entendeu? Isso é uma coisa muito importante, porque temos duas coisas que podem acontecer aqui. A gente pode fazer o teste agora, né, como a gente só vai girar ele no motor de arranque e dar compressão, porém, se não tiver um aperto suficiente, vamos imaginar o seguinte, quando a gente torqueou o cabeçote, se o torque do cabeçote não passou pro oring e ficou muito sustentado em cima da junta, eu imagino que não, mas se ele ficou muito sustentado em cima da junta, o que pode acontecer, galera? Pode ser que quando a gente pôr pressão de turbo, aí não aguente a vedação e aí a gente tenha que desmontar depois. Mas, cara, de verdade, eu acredito que vai estar tudo bem, eu acredito que vai estar tudo certo e tá aqui. Agora a gente vai fazer esse teste, a gente vai dar um 12 volts direto aqui no motor de arranque. A gente vai conseguir conferir, primeiro, o sincronismo do motor, ver se tá tudo certinho, se não tem nada pulando, não tem nada batendo, né? Se, sei lá, Deus me livre, montou alguma coisa errada, um enquadramento errado aí já dá uma... Tudo bem que vai dar devagar, mas a gente vai conseguir identificar agora, entendeu? E o principal é ver se vai vir pressão de óleo e o segundo é ver se vai ter compressão nos cilindros. Então a gente vai girar aqui. O cilindro já tirou os papelzinhos aqui, já, Fiori? Tirei. A gente vai colocar uma ferramentinha aqui, né? Depois que o motor girar o filezinho e vamos fazer a medição aí dos cilindros. Fechou, molequeada? Então, bora que bora, ver se o VR6 vai dar certinho. Aqui estamos prontos já, Fiori. Aqui ainda tem que fazer mais alguns fios aqui. O que tem que fazer? Agora tem que pegar um fiozinho lá pra mim dar direto aqui. Ah, pode crer, pode crer, pode crer. Que aí é onde dá o circuito, né? Fechou, fechou. Então? Vamos arrumar um fiozinho. Ai, molecada, eu tô apreensivo, mano. De verdade. Ó, galera, antes da gente girar o motor, eu gostaria de perguntar pra vocês o que vocês acham que vai acontecer aqui, mano. Será que vai rodar lisinho e vai dar compressão? Será que não vai dar? Cara, se eu tiver que desmontar esse motor de novo, eu vou ficar bem chateado, mano. Porque tá tudo montado filezinho, coladinho. Aparentemente, pelo menos no cárter aqui, não vazou nada de óleo, né? Também não pressurizou nada, não tem nem como vazar direito, né? O cárter, pelo menos, não tá vazando. Ó, vou mostrar pra vocês que a gente fez um reforcinho aqui também do cárter. A gente soldou o que tava trincado e colocamos mais uma chapinha aqui, ó. Pra dar uma reforçada. E é isso aí. Agora a gente vai dar o 12 volts aqui no motor de arranque. Depois a gente quer ver se a gente tira também. Acho que tirar essa tampa não vai dar porque senão os comandos vão ficar girando, vai melecar tudo de óleo. Mas aqui, ó, isso aqui é o que vai pra turbina. Pra gente saber se tá dando pressão de óleo, a gente precisa identificar que tá vindo óleo pra cá. Então na hora que começar a sair óleo aqui é sinal que já deu uma pressurizada no sistema. Galera, enquanto o Fiori termina de fazer aquela gambiarra dele ali... Não, não é gambiarra. Eminição e start-stop. Start-stop isso aí? Start-stop. Gambiarra e start-stop, pronto. Mano, vou mostrar pra vocês o que ficou massa esse setupzinho, cara. A gente ter feito isso aqui na cerâmica ficou muito clean, ficou muito bonito, sabe? Isso aqui era tudo ferro, né? Então tava tudo enferrujado. Aqui também é uma coisa que costuma enferrujar muito fácil e deixa o motor envelhecido. Então a gente já meteu aqui uma cerâmica preta. E o douradinho também aqui na turbina não tava combinando com nada, mas deu uma destacada, mano. Eu gostei também. É agora, negão? É agora. E tem outro detalhe também, né? A gente vai conseguir testar se esse motor de arranque funciona. Porque a gente nem sabe se o motor de arranque funciona. Vai, Fih. Eu vou segurar aqui. Vamos dar umas viradas e vamos ver o que vai acontecer. Se demorar... É, vamos ver se faz o óleo pelo menos, né? É, vamos ver se faz o óleo pelo menos. A gente já encheu de óleo já o radiador antes de mais nada, o radiador de óleo. Mano, será que não tá esquecendo de nada? Apertar nada? Acho que não, né? Nada que possa... É, se cuspir um óleo, vai parte, vai. Estão girando ali, pelo menos. Pode vir, pode vir. Ai, meu Deus. Vem, óleo, vem. Cadê o óleo, Jesus? Filho, tá girando livre demais isso aí, hein? Tô achando. Nada, mano. Calma aí. E tá saindo uma fumacinha aqui, ó. É o motor de arranque? Normal? Esquentou, né? É. Girou demais. Não pode girar muito, né? Girou uns 13 mil RPM e não veio óleo, mano. Cheirar um chante. Ai, meu Deus. Bom, mas pelo menos o motor girou livre, né? Pelo menos isso. Girou livre até demais. Mas também sem vela, sem nada. É, sem vela, sem nada, né? Não tem vela, não tem nada. Não, mas tem que subir o óleo, né? Nossa. Nossa, filha. Girou bastante, mano. E a gente encheu. A gente encheu o radiador. Só que tem que encher aqui também, né, mano? Tá tudo seco o motor, né? Ainda bem que a gente montou com bastante red label. Ainda bem que a gente meteu o escão pra dentro aí, mano. E agora? Vamos continuar, vai que... Vamos continuar até fritar o motor de arranque, né? Depois é fácil encontrar outro. Vai. Marcha, filho. Vamos um pouquinho, vai. Vamos testar. Eu tô com fé que agora vai vir, vai. Aê, veio, veio. Aê, ó. Aqui veio. Pelo menos o olhinho veio. Dá mais um chambrades aí. É isso aqui mesmo? Filé, filé, filé. Vixe Maria. Não, óleo tem, rapaziada. Óleo tá tendo. Então, uma coisa é fato. Se tem pressão de óleo aqui, tem pressão de óleo no motor, porque tem... Não, tá filé. Então vamos ligar ele aqui agora, na turbina. E vamos testar a compressão do motor agora, rapaziada. Mas ó, óleo na turbina vai vir. Tá filé. Ô, mas esse que é meu mesmo, mano. É que tá sem as velas, mas parece que ele girou muito livre, né? Muito livre, né? Ah, isso é bom também, se for ver. Tá tudo bom, tá tudo certinho. Tem tudo no Headley. Tá tudo soltinho, né? O bom que tá tudo soltinho. Então vai, galera. Vamos usar essa ferramentinha aqui pra gente fazer a ferição aqui da... Esse aqui mede a pressão. Eu gosto de fazer, usar essas palavras, ferição, né? É um canal muito automotivo, né, velho? De manutenção. Vamos fazer a ferição do bagulho. Esse aqui mede a pressão, que é a mede a sua. Só que esse aqui é um pouquinho diferente, né? Esse aqui não é aquele que põe no braço. É igual o de cachorro. É, em outro lugar. Mede a temperatura de cachorro. É igual a introduzir. Acho que é esse aqui mesmo. Vai, vai. Vai? Vai. Deu muito alto, não. Deu cento... Cento e vinte e cinco PSI. Mas sabe o que eu tô achando, mano? Tô achando que esse bagulho aqui não tá certo. Será? Porque a última vez que a gente... Lembra quando a gente nos últimos episódios... Alguém vai lembrar disso aí. Que a gente mediu a compressão antes de desmontar... E eu tinha achado baixo já? Tava baixo já, porque tinha queimado junto. Não, mas tava todos baixos. Até o cilindro que tinha queimado junto, lembra? E aí eu fui conferir o cabeçote, tudo. Eu falei, mano, as válvulas devem estar tudo sem vedar. E nada. Tava tudo filé. E agora? Não, agora é o seguinte. Vamos fazer o teste em todos. Ver se todos estão iguais, pelo menos. Se tiver todos iguais, a gente pega... Tem nenhum carro funcionando aqui. A gente pega, faz no meio quilo de repente, tá ligado? Só tem o carro dos funcionários funcionando. Só pra ver quanto vai estar dando. Ó, vamos colocar o segundo. Deu 125. Foi oito viradinhas. Deu, mas é o que não ia passar disso mesmo, mano. Aparentemente tá baixo. Não tá uma compressão alta. Só que... Ah, tem outra coisa também, né? A gente pode testar. Também ver o tanto que ele vai... Não, aqui segura no relógio, né? Tá, vai, vamos. Girei, vai. Oito vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, quatro, seis. Ó. Todos estão batendo igualzinho, tá ligado? Então, tipo assim... É por enquanto, né? Não, tem compressão bastante. Compressão parece que tá vindo. O X da questão é que eu tô achando que não... Sabe também o que tá acontecendo? Tô percebendo que ele tá comprimindo e parece que ele tá demorando pra encher o sistema aqui, ó. Então, pode ser isso também, né? Mas eu lembro que a última vez que a gente mediu aqui a compressão, esse bagulho não tava... Não... Tipo, deu a mesma coisa. Se a gente buscar nos vídeos passados, deu a mesma coisa. Entendeu? Então, vamos colocar no outro aqui, ó. Mas eu acho que tá certo, mano. Eu acho que tá vedando. Tomara. Tomara, né? Tomara a Deus. Ó. Aqui tá bem vedado. Coitado desse motorzinho de arranque. Mano, tá batendo todos igualzinho. Então, é uma coisa boa. Que, tipo, quer dizer que tá todos... Ou tá todos ferrados, ou tá todos filé. Eu acho que se tivesse um ou outro ruim, mano, ele ia mostrar aqui, tá ligado? É. E o número é baixo, 125 PSI, não é muito... 125, mais ou menos, 130, vai. É baixo. Eu acho que ia dar pelo menos uns 180, sei lá. Eu imagino. Mas, dando todos iguais, pelo menos a gente sabe que o motor tá funcionável, e a gente não vai... Funcionável, foi boa. Não vai se ferrar. Funcionável. Mas, é, palavras que a gente usa pra gente se confortar, né, mano? Palavras sábias, né? Pra gente se confortar que o bagulho vai dar certo. Vai. Chama, filho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, ó. Mesma coisinha, mano. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, esse aqui deu um golinho a menos, mas tudo bem. É, tipo, deu 2% a menos. E agora vamos ver o último, rapaziada, pra ver se... Se o último vai bater pelo menos nessa casa aqui. A gente sabe que tá todos os cilindros bem iguais, tá ligado? Aí... Aqui tem mais um só, né? É isso aí, só mais um. 6, 9, 8. Tá bom, né? 6, né? Isso aí tá bom. Muito consumo daí, né, mano? Mais um ia ser 7, Pedro. Bolsa no vento. Vai. Chama mais um. É a mesma coisa. É, mano. Todos os cilindros, galera, deu igualzinho. Tipo, só um cilindro aqui que deu um pouquinho a menos. Por quê? Não dá pra saber. Dá um pouquinho de medo, né? Mas acredito que isso vai tá bem tranquilo. Será que a gente faz o teste em outro carro, mano? Pra gente ver mais ou menos? Tipo... Pra vocês, galera, que estão assistindo esse vídeo aqui, que ainda não garantiram o número da ação do Jetta, mais o nosso Golf GTI Duas Portas, que a gente tá na reta final, né? Nesse mês desse que tá saindo esse vídeo, já vai ser o sorteio dele. Então, com apenas um número, você concorre aos dois carros, tá, galera? Então, serão dois ganhadores, duas chances, com um número só. Ele tá meio altinho aqui, porque a gente parou ele nessa altura que eu tava andando. Mas o bichão baixo é bonito, viu? E seguinte, rapaziada. A gente vai fazer o teste de compressão aqui agora no motor do meio quilo. Pra gente ver qual que vai ser a diferença e qual que vai ser o dado que vai tá aqui. Se der baixo também, porque eu sei que o motor do meio quilo tá, tipo, fileta, tá ligado? Se der baixo também é porque o problema é no... No... No bagulho aqui, tá ligado? No manômetro. Se extrapolar e der muita diferença, aí eu vou ficar meio preocupado, viu? Falar bem a verdade pra vocês. Bora pro primeiro? Vê se tá desengatado, minhaca. Negócio com gato rápido, melhor você sair daí, viu? Certeza, filho? Acha esse neutro filézinho, mano, pelo amor... Aí, acho que tá no neutro. Dá só um coxinho, vê se ele não vai vir pra frente. Então vai. Dá oito girado, na hora que eu falar adeus, você já deu. É, melhor você pôr o pé na hebreagem, também acho. Vai, nego. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Aê! Mano, deu um pouquinho mais. Tipo, quase 150 psi, mas... Não muito mais. Não muito mais. Eu acho que tá de boa, rapaziada, de verdade. Agora vamos medir os outros cilindros pra ver se não tem discrepância de um cilindro pro outro aqui, né? Vai, nego. Mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora tá morrendo e a bateria. Esse segundo cilindro do Golzinho ali acabou dando baixo, rapaziada, porque a bateria já meio que dá uma riada. Mas eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa, sabe, galera? Então, tipo, eu acho que vai tá de boa. Eu vou perguntar pra alguma galera que mexe com preparação, o que que eles acham, né, desse tanto de compressão. Se eu não me engano, uma vez eu já tinha perguntado pro Juninho, ele tinha errado algo em torno de 180 psi. Aqui deu bem menos. Só que também tem várias coisas que tem que levar em consideração. Primeiro, esse motor é um motor forjado, a gente montou os pistões usados, porém anéis novos, né, porque o pistão tava na folga filé. Só que esse motor, ele já trabalha com bastante folga. Então, talvez, se a gente conseguisse medir a compressão dele com o motor quente, já seria, talvez mudaria. Por quê? Porque estaria tudo mais dilatado e talvez daria um pouco mais de compressão. O que me conforta é que, antes da gente desmontar esse motor, a gente fez essa medição, eu não sei se vocês vão se lembrar desse vídeo, mas é quando a gente achava que tinha queimado junto e, de fato, tinha queimado junto, deu baixo, deu basicamente o mesmo tanto que tá aqui, tá ligado, galera? E eu fiquei com isso na cabeça, falei, mano, eu acho que esse motor, além de estar com a junta queimada, as válvulas não estão vedando. E a gente fez aquele rolê, levou o cabeçote lá na retífica e verificamos que as válvulas todas estavam vedando. Então, talvez, mano, seja esse mesmo a compressão desse motor frio, né? Tipo, é mais ou menos isso mesmo, talvez o tamanho do pistão influencie, com certeza a taxa de compressão também influencie, embora esse motor não tenha uma taxa muito baixa, né? É 9,5, acho que quase 10, né? Quase 10, era 9. É uns 9 e pouquinho, quase 10, então, assim, de verdade, eu gostaria muito que vocês comentassem aí, vocês que são experientes, e me falassem o que vocês acharam desse rolê. E, mano, tá de boa, tá filé, o que me confortou também foi que todos os cilindros deu igualzinho, praticamente, esse aqui deu, sei lá, vamos falar assim, deu todos 130, um deu 125, então é uma média, tipo, totalmente aceitável. Eu acho que eu sei por quê. O quê? Ah, esse pistão aí é tudo torto. Tá chamando o motor de torto de novo, cara. É a segunda vez que ele fala pra mim que os meus pistões de mão do motor é torto. Não, mas é verdade mesmo, ele tem um design diferente no pistão. Então, eu acho que talvez não influenciasse nisso, não, mas, cara, não sei o que falar pra vocês. Eu vou mandar esses dados aqui pra parceiros meus, vou mandar pra galera, fala, mano, olha isso aqui, dá uma olhadinha nisso aqui, o que você acha, e vamos seguir o plano. Eu acho que desmontar não vai ser o caso, não, não vai precisar desmontar, não. O que você acha? Vamos fazer o seguinte, galera? Vamos tirar essa tampa de vaulas aqui e vamos dar mais uma conferidinha no torque do cabeçote. Por quê? Eu tenho, tem que estar como? Tem que, a gente tem que tentar torquear e ele, tipo, instalar o torquímetro na hora. Se a gente tentar torquear e ele der mais um torquezinho, aí é sinal de que a gente vai ter que desmontar isso aqui. Por quê? Se a gente, depois de tanto tempo, der mais um torquezinho e ele cedeu a junta, é sinal de que... Aí a junta não, realmente a junta, realmente o cabeçote não está apoiado no oringue, ele está apoiado na junta. Aí vai ser problema. Então, eu vou fazer essa conferência com vocês aqui, porque pode ser da curiosidade de vocês. Só tirar dois, três parafusos que a gente colocou aqui e vamos ver se está tudo torqueadinho, tudo do jeito que a gente deixou. Então vai, molecada, vamos fazer a conferência aqui, ó. Primeiro. Eu coloquei 11, agora a gente é perdado com 10. Com 10? Então está certo. Mas vamos conferir com 10. Só para ver se... Não, aparentemente está certo. A gente ficou de dar 11 depois que a gente ligasse o motor, né? É. A gente ia ligar o motor, galera. O outro está dando uma... Giradinha, mano. Mesmo com 10. Nossa, ativou. Deixei só um com 11 ali, galera. A gente, na hora que a gente ligar o motor, esquentar, esfriar, no outro dia a gente vai vir retorqueando de novo, tá ligado? Ai, gente. Eu acho que vai estar afilético. Mas o uso da ponta aqui, ó, eles estão dando uma trabalhada, mano. Não, foi um pouquinho, mano. Mas não era para ir nem um pouquinho, mano. Não era para ir nada. Tem um ou outro, só que está um pouquinho mais. Bom. Fiori, a gente vai precisar tomar uma decisão. Uau. Ou a gente segue com o plano, galera, e toma isso de aprendizado, tá ligado? E eu acho que está tudo filé. Mas me preocupou um ou outro prisioneiro ali ter dado um torquezinho, uma giradinha a mais para estralar, entendeu? Isso me preocupou. Mas ou a gente segue o plano, põe para funcionar e serve de exemplo para a gente e para a galera. Tipo, mano, não faz que vai dar errado. Ou a gente desmonta agora e... Eu acho que desmontar não, mano. Eu também acho que não. Eu acho que funcionar ele, torquear de novo, depois de quente. E deixar o borde. E dar no X-step. Ficou estranho. Corta isso aí, meu. Não. Isso aí, mano. Eu acho que assim, rapaziada, eu queria até ver o que vocês vão comentar. Não sei se vocês estão entendendo a minha preocupação com relação a isso. Acho que só quem viveu a gente o drama da junta, o drama dos vídeos que a gente sofreu com essa junta, vai entender isso que eu estou falando agora. Porque aparentemente, ah, é só um vídeo de junta. Mas não, galera. De verdade que eu estou um pouco preocupado com relação a isso. Então a gente tem duas opções, mano. Ou a gente desmonta isso aqui tudo para verificar. Fala, nossa, tem uma coisa de errado mesmo. Ou tipo, nossa, desmontamos à toa. Ou a gente monta tudo de uma vez. E põe para andar. E tipo, vai servir de experiência para mim e para vocês. Que tipo, quando eu acontecer isso no meu carro de vocês, vocês não devem montar, entendeu? Seu voto. Eu montaria. Montaria? Montaria, esquentaria, torqueava e... Two steps. Meu voto. Eu montaria também. E a rapaziada. Então vai, filho. Eu acho que... Eu acho que é. Vamos ver o que eles vão votar aí nos comentários. Mas eu acho que os testes foram bons. O teste da compressão foi bom. O do Meikiro não deu muito a mais. O Meikiro, ele é um pouco... Ele tem um pouco mais de taxa de compressão do que esse motor aqui. Então está justificável a porcentagem um pouquinho a mais. Meikiro é um carro que está forte. Então, mano. Eu acho que de verdade. Talvez pela folga do pistão ser muito grande. Esse carro está trabalhando com 11 de folga, mano. É uma folga não. É férias isso aqui, tá ligado? Então, por isso que ele também está trabalhando bem justo. É um motor que enquanto não aquecer, ele vai bater uma sainha. Vai fazer um barulhinho, tá ligado? É isso, mano. Vamos montar e marcha. Deixa um comentário aqui o que vocês fariam se vocês fossem a gente. Deixa um comentário que eu posso agregar a gente no canal aí. Espero que vocês estejam curtindo essa novela. E os próximos vídeos, se Deus quiser, logo, logo vocês vão ouvir o barulhinho dele. É, tem bastante coisa que eu faço ainda. Tem um escapezinho, um downpipezinho que tem que mudar. Mas tem muita novelinha para acontecer para vocês aí, galera. Espero que vocês estejam curtindo o canal. Tamo junto. Falou para vocês até o próximo vídeo. Fui!